Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando pra atualizar informações do Internacional que fez um fiasco em Salvador, perdeu para o Lanterna do Campeonato por 2x1 e ficou estacionado no meio da tabela do Campeonato Brasileiro. Deu o pessoal de cima disparar e o pessoal lá de baixo também dá uma encostada. O técnico Eduardo Cudê lamentou muito e até teve um princípio de confusão na entrevista coletiva. Eu quero te falar sobre o futuro do treinador, que tem dois desafios importantes pela frente nessa semana. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. Este vídeo com a força da Zapei, aplicativo onde você paga o seu IPVA 2024 com desconto. As parcelas foram unificadas, então você pode pagar tudo isso lá de forma parcelada no cartão de crédito. E ainda por cima, gente, tem um descontarço. Tem o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então o link da Zapei está aqui na descrição do vídeo. E ali você baixa e consulta de forma gratuita a placa do teu carro para ver se tem alguma pendência. Tá bom? Gente, de cabeça um pouco mais fria em relação à derrota do Internacional para o Vitória, eu acho que todo o Colorado tem o mesmo sentimento, de que é um vexame. Sim, é um vexame. Porque o Inter perdeu para o Lanterna do campeonato. E o Vitória é tão Lanterna que mesmo vencendo o Inter, ele ainda segue na Lanterna do Campeonato Brasileiro. O Vitória não tinha nenhuma vitória, com o perdão da redundância, até encarar o Internacional. E pior do que isso, o Vitória mereceu vencer. O Vitória foi quem mais quis, era para ter vencido até no primeiro tempo, numa atuação desastrosa do Inter, que foi mal escalado pelo Eduardo Cudê, que até justificou na sua entrevista coletiva que teve que fazer sete trocas obrigatórias no time do Internacional. Que tinham alguns jogadores que não tinham condição. Fernando e Bruno Henrique, por exemplo, eram dois jogadores que não poderiam ter começado o jogo, pela questão física. O René também disse que não foi liberado pelo Departamento Médico, para entrar somente só numa urgência. O Wesley também foi vetado pelo Departamento Médico de iniciar a partida. Fora o Alain Patrick, que já tinha lesionado e nem esteve em Salvador. Então aqui tem cinco nomes. E claro, outras trocas aconteceram no time. Só que assim, mesmo com todas essas trocas que ele fez por obrigação, e aqui eu não estou nem debatendo porque, segundo ele, ele não tem por que mentir, é uma questão clínica física. Beleza, não vamos bater boca com o Departamento Médico, vamos confiar na ciência. E beleza, esses caras não têm condições, se jogassem, estourar, ia ser pior, eu interpedei esses caras por mais tempo. Só que uma coisa não me desce. Por que ele escalou o Johan no lugar do Alain Patrick e não o Gabriel Carvalho? Sendo que o Gabriel Carvalho saiu do banco de reservas, meio na fogueira, e o próprio Cudê admite que foi uma fogueira, e ele deu uma assistência maravilhosa para o gol do Wesley. O passe do Gabriel Carvalho e o Alain Patrick não dá uns dez jogos. Ele deu uma pifada de armador, de camisa dez, dominou a bola, esperou o tempo certo, girou, e conseguiu dar uma pifada para o Wesley que fez o gol. Por que então escalou o Matheus Dias, do lado direito, Matheus Dias que não vinha jogando há muito tempo. O último jogo do Matheus Dias como titular foi lá contra o Fortaleza. No ano passado, derrota em casa no Beira-Rio com o time em reserva, naqueles times que o Cudê preservava, visando jogos da Libertadores. Por que não o Gustavo Prado, que fez ótimo jogo já esse ano, é da função e poderia dar um equilíbrio para a equipe. Por que que o Inter entrou tão desligado no primeiro tempo? O Thiago Maia parecia outro jogador, o Arangues errou tudo o que tentou. Será que não poderia ser o Bruno Gomes? O Mercado também deixa a saída de bola um pouco lenta do Inter. O Robert Renan na esquerda, por mais que não tenha feito um jogo ruim, mas por que o Bernabé não joga? Então, essas escolhas o Cudê tem que explicar. E não precisa nem ser para a torcida, deveria ser, mas pode ser internamente. E é aí que ele tem que ser cobrado, pelo presidente Alessandro Barcelos, pelo Magrão, pelo departamento de futebol, porque a derrota de ontem vai na conta dele. É uma derrota que não pode acontecer para um time, que segundo a diretoria, de forma pública, trata o Brasileirão como obsessão. É nessas derrotas que o Inter sai da briga pelo título. E aqui eu não estou dizendo que não vai ser campeão, acabou o campeonato hoje, o Colaro está pessimista. É que, na verdade, gente, isso acontece todos os anos. No ano que o Inter chegou mais longe, lá com o Cudê e o Abel Braga em 2020, o Inter perdeu para o Goiás fora, o Inter perdeu para o esporte em casa, o Inter não fez um gol no Corinthians de férias. Mas, ao mesmo tempo, vai lá e toca cinco no São Paulo, vence o Grenal, vence o Palmeiras fora de casa. Poxa vida! Por que sempre tem que ser esse roteiro para o torcedor do Internacional? O Cudê foi bastante cobrado na coletiva em relação a isso, em especial pelo Jairo Vinc, do canal do Baldasso. E o Cudê até se irritou. Olhou a canopla ali do canal do Baldasso, disse que entendia o viés da pergunta, pelo veículo pelo qual o Jairo trabalha, o que eu acho um absurdo. Acho que, quando começa esse caminho, é um caminho de quem mostra que está aquado, de quem está pressionado e está tentando achar esse inimigo. Eu tenho as minhas críticas às opiniões do Baldasso, assim como de outros profissionais, mas o Jairo, por exemplo, que é o repórter que estava fazendo a pergunta, já elogiou o Cudê muitas vezes. Ele não falou sobre a canopla do microfone. Então, assim, ele tinha que explicar, porque o Inter foi tão mal ontem e não explicou. Colocou na conta da escalação e da questão física, visando os próximos jogos. Afinal, o Inter está com o DM lotado, está com os jogadores na seleção. Só que, assim, esse cenário vai se manter. Para o jogo contra o Corinthians na quarta-feira, o Inter não tem ninguém para retornar. Não volta o Rocher, não volta o Valencia, não volta o Borré, não volta o Maurício, que nem deve voltar, inclusive. Não volta o Alam Patrick. E aí? Nós vamos já entrar derrotado? Acho que a gente tem que encontrar soluções dentro do que o Inter tem para conseguir fazer um grande jogo. O fato é, gente, o Inter se distanciou do pelotão de cima. hoje é o décimo colocado do Campeonato Brasileiro. São oito pontos para o líder Flamengo, claro, com dois jogos a menos. Seis pontos do G4, do Atlético Paranaense, também com dois jogos a menos. Mas são cinco pontos de diferença para o Grêmio, que hoje é o primeiro dentro da zona do rebaixamento. O Grêmio que tem o mesmo número de jogos que o Internacional neste momento. São sete jogos. Então, o aproveitamento é parecido. Próximo jogo, como eu disse, é quarta-feira, nove e meia da noite contra o Corinthians, Orlando Scarpelli em Santa Catarina, mando do Internacional. Os ingressos devem começar a ser vendidos nesta semana, agora na segunda-feira. Check-in para sócios, aquela coisa toda. Estou vendo uma mobilização muito grande da torcida colorada lá de Santa Catarina para fazer ruas de fogo, para recepcionar. Afinal, é um clássico interestadual o Inter e o Corinthians. Já foi final de campeonato muitas vezes. Há rivalidade em torno da arbitragem, aquela coisa toda. Mas, enfim, né, gente? Eu acho que a gente tem que pegar junto. Tem que apoiar nesse momento difícil. Afinal, é uma semana delicada, uma semana conturbada com o Corinthians e o Grenal lá no Couto Pereira. E dificilmente, né? Por mais que a maioria de vocês esteja insatisfeita com o trabalho do Cudê, ele não vai cair na véspera do Grenal. Desde que o Diego Aguirre foi demitido lá em 2015, naquela semana o Inter tomou cinco, o Inter jamais vai fazer isso de novo. Mas é uma semana decisiva para ele, para o comando técnico. Então, eu ouvi isso de uma pessoa, inclusive, né? Até posso trazer na íntegra a frase que ela me disse. Barcelos não vai ceder. O Cudê só está no Inter, né? Pela amizade que tem com o presidente. Me falaram que no final do ano vão conversar. Até lá, né? As coisas vão ficar como estão, até porque o Inter não tem o Berahil, o Inter não tem o CT, o Inter passou pela enchente, o grupo foi montado pelo Cudê junto do Magrão e da diretoria e só uma queda muito grande, né? A bruta, né? De despencar na tabela pode fazer repensar. Nesse momento, a situação da tabela é aquela que eu trouxe. O Inter tem um desafio contra o Juventude na Copa do Brasil e um playoff contra o Rosário Central. Então, teoricamente, o Inter ainda está vivo nas três competições. Então, o pensamento é de manutenção do treinador. Tá bom? Não esquece de passar na kto.com, te registrar para dar aquela brincada, usa o cupom do colar para garantir 20% de bônus no teu primeiro depósito. Aquele abraço e a gente se vê. Fui!